Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje falando sobre kit carona. O kit carona, para quem não conhece, são vários LNBF na mesma antena parabólica, ou seja, vários satélites na mesma antena. E muitas dúvidas estão tendo sobre o apontamento, sobre como que faz o kit carona, se tem que mexer na antena ou não, beleza? Então é um vídeo para tirar dúvidas dos inscritos que sempre tem perguntado aqui no canal. Bom pessoal, uma das grandes dúvidas que todos tem sobre o kit carona é sobre a posição da antena parabólica. No exemplo, se você for fazer um kit carona C1, C2 e C3, e o C2 for central e o C3 e C1 de carona, você vai usar o apontamento e a elevação do sarong C2, você não vai mexer na antena. No caso de antena parabólica kit carona com bengala, o que você vai mexer é somente na bengala. Na elevação da antena, você não vai mexer na elevação do C2 e também no apontamento, você também não precisa mexer. O que você vai mexer é na bengala, ok? E também nos LNBF do C1 e do C3, ok? E depois que fizeram os apontamentos do C1 e do C3, tudo ajeitadinho, tudo ajustado, aí você vai ter que voltar para o C2 e fazer um novo ajuste fino no LNBF do C2, que é o central. Se você for colocar o C3 central e o C2 e o C1 de carona, é a mesma coisa. O C3 é o apontamento e a elevação, você não vai mexer. O que vai mexer é apenas na bengala e nos LNBF, beleza pessoal? Espero que tenham tirado todas as dúvidas de vocês sobre kit carona. Se ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, dá o seu joinha não esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos.